Música A Imoruk Aitem Hat Nulu e a Saúde Município Dili continua estok mamu que implica atendimento para a paciente Sira. Diretora Saúde Município Dili, Agustina Segurado, declara A Imoruk Aitem Hat Nulu e o Serviço Saúde Município Dili continua estok mamu. Também o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico A distribuição na Imoruk e a Tempo Badak O pedido de urgencia na Beható Se implica atendimento para a paciente e a facilidade Saúde Sira. A Imoruk Aitem Hat Nulu A secondrica do Sand Creek Saúde Município A terceira da Saúde Município Di nights Se implica atendimento para a paciente depada O시고ering β的45 A לא如此 Acoatem Hat Nulu e auch A senior请 status Se implica atendimento para a paciente unter a paciente A sarente, ba e contractor E o terceira da paciente panaderia O que foi essencial para nós, que é o consumo físico... O que nós vamos fazer? Que nós vamos fazer? Não é muito mais fácil. O que nós vamos fazer? Depois... Quotrimoxazol... E aí, nós vamos fazer isso? Não é essencial. Agora, nós vamos fazer isso. Então, é necessário que nós vamos fazer isso. É necessário que nós vamos fazer... Nós vamos fazer... Categoria da Murok, não? A gente não precisa de hidro-cortisol, não precisa de hidro-cortisol, não precisa de atendimento. O doutor precisa de apoio para o tratamento. Se o item 80 não está em stockado, o item vital é essencial, o item 80 não é necessário, o item C. Antes, a ministra da Saúde, Elia dos Reis Amaral, declara que o fulano de janeiro, a companhia Salimago, se jatama em Morrox, mas bem a realidade do agora em Morrox, se dá o que já. Celina Lopes, Dilma Shuzeti, GEMEN.